Veja como é fácil a gente fazer um quadro de flores para o Natal ou para outro dia que você queira, usando o fundo com flores e também trabalhando com essas flores em relevo, com aplique de glitter e com cristais. Se você quiser saber como montar esse quadro, assista a aula completa no meu canal no YouTube. E aí E aí